Cachorro fugindo. Como lidar com fugas caninas? Não é incomum encontrar donos que relatam casos de cachorro fugindo imediatamente quando a porta ou portão de casa é aberto. Porém, caso isso aconteça com você, não fique preocupado. Esse comportamento é antes de entender como lidar ao ver o cachorro fugindo ou evitar esse problema. É preciso saber quais são as possíveis causas desse hábito. Existem diversos fatores que podem levar um cão a ter esse tipo de comportamento. Por isso, é importante ficar atento aos principais sinais que estão listados abaixo. Energia acumulada. Se um cão está com muita energia e não encontra uma forma de gastá-la completamente, ele pode ficar ansioso. Isso estimula o instinto de explorar os territórios desconhecidos. Siu, machos podem farejar fêmeas no período de Siu nas proximidades e ceder ao instinto de ir atrás delas. Casos de maus tratos, violência ou privação de alimentos podem levar um cão a fugir. Mesmo que essas agressões não sejam feitas pelo tutor, um ambiente estressante deixa o cachorro com medo e pode levá-lo a fugir, curiosidade. Pois é, essa característica natural dos cães é muito positiva, mas pode convencê-los a escapar, falha na comunicação entre tutores e cães. Geralmente, os animais não respondem aos cuidadores quando sentem que são para cada uma dessas situações existe uma série de medidas que podem ser tomadas para evitar o comportamento. Se o seu cachorro fugiu ou se você quer evitar esse problema, é importante seguir algumas técnicas. A primeira é procurar criar barreiras físicas que impeçam e evitem as fugas. Cuide para as áreas abertas como o quintal, em cercas e portões. Fechar brechas entre as passagens também pode ser fundamental para além disso, castrar seu cãozinho pode ser uma boa alternativa para evitar fugas frequentes. Além de prevenir a gravidez e beneficiar a saúde do cão, isso pode deixá-lo mais calmo e relaxado. Em machos, o procedimento controla a frustração sexual e as saídas em busca de fêmeas. Diminuindo outra técnica para evitar as fugas é usar o reforço positivo ao chamar o pet. Contudo, não faça isso apenas para prendê-lo, colocar a guia e ir embora. Essa atitude só vai causar o efeito contrário, deixando o cachorro desconfiado a ponto dele não ir até você por saber que vai ser punido ou trancado. Além disso, para lidar com o cachorro fugindo, é possível aumentar o nível de atividades, mantendo o peludo mais próximo da rua por meio de passeios frequentes. Dessa forma, o lado de fora vai parar de ser tão apesar de todas essas boas práticas apresentarem soluções. A melhor forma de evitar fugas é realizar o adestramento básico de obediência com um profissional que trabalhe com reforço positivo.atrativo para o cão. Caso todas essas práticas falhem e seu cachorro continue fugindo ou dando indícios de fuga, é importante tomar algumas medidas de precaução, como colocar plaquinhas de identificação com nome e endereço ou utilizar um chip de GPS. O chip GPS não é um microchip interno, inserido sob a pele do cachorro, mas um dispositivo colocado na coleira. Existem opções com diversos tamanhos e formatos que são adequadas para diferentes raças. Com o item, é possível saber onde está seu pet e acompanhar a localização dele via smartphone. Apesar de ser uma solução simples, a plaquinha de identificação pode salvar seu cão de uma fatalidade. Com a inserção de informações simples como nome e telefone, você possibilita que alguém entre em contato caso encontre seu pet. Por fim, vale reforçar que manter um ambiente relaxante e confortável para seu cão pode ser a melhor solução para evitar fugas ou outros comportamentos de indisciplina. Então, ofereça uma boa rotina de exercícios e faça passeios frequentes. A maioria dos cãezinhos responde bem a uma rotina positiva, que contempla as principais necessidades de carinho, alimentação, companhia e exercícios. Com a oferta de um ambiente confortável para seu cão, você pode levar muitos benefícios à saúde dele, além de evitar fugas inesperadas. Lembrem-se, os cães precisam ser estimulados o tempo todo. Às vezes, não há atividades suficientes em casa. Assim, por existir muita ação na rua, eles anseiam pela vida fora do celular, que é muito movimentada.